Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Pontes, sou médico otorrino-laringologista e hoje nós vamos falar um pouco de como diferenciar a rinite alérgica e a rinite infecciosa. Eu resolvi fazer esse vídeo porque é muito comum o paciente chegar em nosso consultório e fazer essa confusão, certo? Às vezes eles confundem, pensam que é alergia, pensam que é infecção. Aproveite que você está nos assistindo, se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar as notificações. Então pessoal, como é que eu faço para diferenciar a rinite alérgica da rinite infecciosa, tá bom? Como eu falei, os pacientes confundem bastante os sintomas, sempre direcionando mais para a questão da rinite alérgica, certo? Porque muitas vezes esses pacientes têm uma rinite alérgica e todas as vezes que começam os sintomas nasais, eles realmente sempre culpam a rinite alérgica. Então pessoal, vou começar a falar algumas dicas para tentar diferenciar sempre quando é que é alergia e quando é que é suspeita de infecção. Primeiramente pessoal, a rinite alérgica sempre começa através de um contato com um alérgeno, certo? Normalmente poeira, mofo, pelo de cão, pelo de gato, um cheiro mais forte, certo? Então tem alguma causa que precipita a rinite alérgica, certo? E aí o paciente tem os sintomas de obstrução nasal, secreção nasal clara e alina, certo? Coceira no nariz e espirros, certo? E normalmente, com o antialérgico, esses pacientes costumam melhorar bastante os sintomas, certo? Já a rinite infecciosa, certo? O paciente também vai sentir obstrução nasal, a secreção começa um pouquinho mais clara e depois vai ficando colorada, asverdeada, amarelada, certo? Espirrar, coçar pode acontecer. Só que para diferenciar da rinite alérgica, normalmente os pacientes sentem alguma alteração na garganta, uma indisposição, aquela moleza no corpo e às vezes até a tosse, certo? Esses sintomas da rinite infecciosa vai durar em média de 5, 7 até 10 dias, a depender do caso. E nesses casos, a gente até costuma utilizar os antialérgicos também. Só que ao contrário da rinite alérgica, esses pacientes apresentam uma melhora parcial, só mesmo para aliviar os sintomas, tá bom? Então, é sempre importante tentar diferenciar um ou outro. Então, pessoal, eu sempre sugiro esses pacientes procurar um médico otorrino para saber diferenciar o que é rinite alérgica e o que é rinite infecciosa, tá bom? Bom, esse foi mais um vídeo falando, tentando aí dar algumas dicas de como diferencia a rinite alérgica e a rinite infecciosa. Se você gostou, compartilha com amigos e familiares, encaminha para aquele seu amigo ou sua amiga que tem essa rinite, que tem a rinite persistente, que incomoda, tá bom? E qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, tá bom? Abraço, até mais!